Intolerância ao café. Será que você está intolerante ao café e nem sabe? Muitas pessoas que eu atendo, elas começaram a perceber que mesmo retirando os alimentos que elas estavam com intolerância alimentar, muitos outros alimentos que... Intolerância ao café. Será que você está intolerante ao café e você nem sabe? Muitas pessoas que eu atendo começaram a perceber que mesmo retirando muitas vezes o glúten, lactose, a frutose das suas dietas, havia algo muito específico, que quando elas faziam a ingestão, acabavam também causando a distensão abdominal. E isso acontecia com o café. E por que que isso pode acontecer? Olha que interessante. Quando, né? Tem pessoas que são viciadas em café, são pessoas que precisam do café no dia a dia, são pessoas que têm uma vida, às vezes, muito turbulenta. E se a gente for pensar, pelo menos assim, o que eu atendo, os clientes que eu atendo, são pessoas que são, às vezes, ansiosas, estressadas, têm um dia a dia, né? Uma rotina de área muito corrida, aonde são muito cobradas, têm muito trabalho, principalmente agora, né? Depois da pandemia, as coisas estão muito mais aceleradas e tem poucas pessoas fazendo trabalhos de muitas. Então, existe uma certa ansiedade, um estresse muito maior do que já havia anteriormente. E aquela hora da pausa, né? Que, às vezes, a gente vai pra tomar um cafezinho durante o trabalho, faz com que você acabe fazendo, né? Tomando café e, de repente, você sente um desconforto. Tem pessoas que sentem queimação, tem pessoas que sentem a barriga distender, tem pessoas que tomam o café e o intestino solta. Cada um vai ter um sintoma específico. E, aqui, eu quero que você comece a entender que o vilão não é o café. Exatamente isso. O café, ele não é vilão. O que está acontecendo com você, muito provavelmente, é que você está muito estressado, muito irritado, muito intolerante com toda essa situação. Muitas vezes pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser na rua, enfim. E você está cada vez mais estressado, ansioso, nervoso, que você não está conseguindo digerir todas essas situações na sua vida. E aí, o que acontece? O seu corpo precisa mostrar pra você que o seu emocional não está bem. E ele vai mostrando de inúmeras formas. Até que chega uma hora, um momento, que ele já está te mandando vários sinais e você não está percebendo. E ele vai aumentando esses sinais. E esses sinais são o quê? São os sintomas, são os desconfortos que você tem no seu corpo físico. E ele também vai associar todo esse estresse que você vem vivenciando, essa ansiedade, essa intolerância dentro de você, também com o café. Então, aqui, esse vídeo é pra te mostrar que o café, ele não é o vilão. O café, ele não vai te fazer mal. O que está te fazendo mal são as emoções. Eu costumo dizer que pensamentos, sentimentos e emoções são muito mais inflamatórios, são muito mais vilões do que qualquer alimento que você possa consumir. Por quê? Porque o seu intestino é responsável por digerir as emoções. E quando o seu mundo interior não está bem, o seu corpo físico também não está. E aí, a intolerância alimentar, que às vezes começava com um leve desconforto, de vez em quando, às vezes você conseguia tomar o café, estava tudo bem, você tomava um monte. De repente, você começou a reduzir porque o café não está caindo mais. E você vai tirando os prazeres da sua vida. E quanto mais você vai tirando os alimentos que te causam prazer, mais você entra no ciclo de piora físico-emocional. Ou seja, você tem um sintoma físico. Esse sintoma físico causa uma reação emocional em você. Essa reação emocional causa mais sintomas físicos. E assim, você entra dentro daquele looping negativo, que eu chamo de ciclo de piora físico-emocional. E como é que faz pra sair desse ciclo e voltar a comer os alimentos, voltar a tomar café, sem ter qualquer desconforto? Indo atrás da causa raiz emocional. Porque a maioria das pessoas acabam apenas tratando o sintoma. Que muitas vezes é retirando o café ou determinado alimento da sua dieta. Mas quando você tira isso, você está tratando apenas o sintoma. E não indo atrás da causa raiz emocional. Porque o sintoma é apenas uma comunicação que o seu corpo tem. E se você não olhar pra ele, os sintomas vão aumentando cada vez mais. E através do meu protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, que é um processo terapêutico, eu te auxilio a ir atrás da causa raiz emocional, que está causando todos esses desconfortos gastrointestinais que você vem vivenciando hoje em dia. Então é isso que eu queria dizer. Pra você entender que o café, ele não é um vilão. Mas sim as emoções que estão dentro de você e que precisam ser olhadas, vistas e ressignificadas. Tchau, tchau.